Eu estou aqui na centésima décima companhia da Polícia Militar de Piuí, vou falar agora com o sargento Luiz Cunha. Sargento, como será o esquema de segurança da Polícia Militar aqui de Piuí nesses dias de festa da Expo Piuí? Roseli, será empregado todo o efetivo da nossa companhia, nós também pedimos reforço ao batalhão, será empregado essas pessoas e nós contamos que durante um turno aí sejam empregados mais de 10 policiais, vai ter o emprego dos seguranças dentro do parque, a Polícia Militar tem o foco de policiamento externo, mas vai atuar pontualmente nos crimes que aconteceram dentro do parque e espero que ocorra tudo bem, que transcorra essa tradicional festa de Piuí da melhor forma. Sim, quais as dicas, sargento, que a Polícia Militar pode passar para as pessoas que estão na festa, no sentido de cuidados com a carteira, com o celular, porque às vezes em shows é muito frequente de celulares serem furtados. São dicas simples, mas que se seguidas à risca, podem contribuir para uma festa mais tranquila. A gente cita, prefira ir ao parque a pé, deixa o carro em casa ou então vá em grupos maiores, cuidado com os telefones, coloquem sempre no banco do bolso da frente. Outra coisa importante, os pertences que ficarem dentro do carro, cuidem para que não fiquem expostos, colocar também os carros estacionados em estacionamentos regulares, com vigilância, procurem saber onde são. São coisas que se beber não dirige, são coisas que podem ajudar a sua festa a transcorrer da melhor forma possível, você ter um evento bem mais tranquilo. Certo. Sargento, e também as residências, as pessoas que vão viajar, porque é férias também, algumas pessoas vão deixar a cidade, ou mesmo fechar a sua residência e ir para a festa. Precisa de atentar também para a segurança nas casas? Sim, se você for viajar para outra cidade, se a sua casa for ficar vazia, procure avisar seu vizinho, se notar alguma coisa, acionar a polícia militar, utilização de câmeras na casa, dê uma olhada. É um evento que traz diversas pessoas de fora, então nós temos que nos atentar, porque é uma situação atípica da nossa cidade. Quadrilhos especializados a veículos aproveitam dessas oportunidades, então a gente quer que nossa festa ocorra da melhor forma possível. A polícia militar vai se empenhar, é o período que a gente mais trabalha do ano, então a gente quer que tudo transcorra da melhor forma possível, porque a sociedade piuiense merece. Tá bom, Sargento Cunha, muito obrigado por falar com a gente, e a gente deseja um bom trabalho a todos. Obrigado, Roseli, obrigado a todos e boa festa.